Olá meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje eu trouxe a minha pequena coleção da marca Hugo Boss pra poder compartilhar com vocês daí do outro ladinho. Eita fé! Você vai falar do Alive, algo mais do mesmo? Perfumes assim? Perfumes que nós chamamos de madinha? Não! No vídeo de hoje eu vou falar sobre fragrâncias e especiais pra se ter na coleção que a gente não encontra facilmente por aí. Vocês irão encontrar todas essas fragrâncias mencionadas no vídeo de hoje em especial lá no maior e melhor site de outlet do Brasil, que é o site da emperfumes.com.br Gente, sério mesmo! Lá nós encontramos os perfumes raros e até mesmo esses que eu vou mencionar, tá? Tipo assim, o Alive é bom, é bom, mas assim, gente, é bem modinha, é tudo o mais do mesmo. Alguns lembram Good Girl, Very Good Girl e por aí vai, né? Tudo o mais do mesmo. Só que hoje não, filha. Hoje é pra você ficar até o final porque eu trouxe fragrâncias lindas, maravilhosas, famosas e que sim, e que só lá no site vocês irão encontrar esses perfumes. Começando pelo meu amado, queridinho, cor-de-rosa que se chama Femme. Essa fragrância aqui, gente, é o fio sonho da minha vida. Eu não encontro mesmo facilmente por aí. Olha só, olha que lindo. Então esse você vai encontrar lá no site da emperfumes agora, nesse exato momento. Vou deixar o link aí no bloco de informações e lá nos comentários também que é pra poder facilitar, tá, gente? Olha só que linda é essa fragrância. Vai lá, filha. Você sente daí que eu sinto daqui. Vamos sentir juntinhos. Me deixa sozinha, não. Vem comigo, vai. Olha só que perfume cor-de-rosa mais delicioso da vida. Sensacional. E o que mais interessa? Não lembra nada outros importados famosos? Delícia, meu povo! Esse é um perfume que foi lançado lá no ano de 2006. Abre com o frescor que vem da tangerina. Ele é mais floral do que frutado, apesar dele vir classificado como um floral frutal. Não, não concordo. Eu acho que ele é muito mais floral. Eu sinto ele rosado, sinto a fresia presente. O frescor que vem da tangerina, almiscarado de fundo. É uma fragrância sensacional. E que não lembra outros perfumes importados famosos. Feia, mas já disseram que ele é a cara do miracle da Lancome. E aí? Gente, na floralidade sentimos certa semelhança. Mas de resto, não, meu povo. Não, não. Sabe por quê? O Perfum Miracle da Lancome, ele traz uma abertura ardida. Sim, temos pimenta preta na fragrância. E temos a picância que vem do gengibre. E não, mas não, não são iguais de verdade. Eu particularmente gosto muito mais da versão do Femme de Hugo Boss do que do Miracle da Lancome. Porque não tem, né? Não arde o meu nariz. É picante, é ardido. Então, é sobre isso. É sobre isso. Então, o Femme, meu amadinho, meu queridinho, meu rosado gostoso que eu tenho aqui na minha coleção. Vamos lá para o próximo perfume. Próxima fragrância cor-de-rosa. Vamos falar sobre o Mavi, este daqui, gente, que também não é nada mais do mesmo. Traz um cheiro cor-de-rosa sensacional. É delicado, é suave, é versátil, é diurno. É para a gente usar em todas as estações do ano. Vem, lembra o importado famoso? Não, meu povo. Não, não lembra mesmo. Essa fragrância é bem única de verdade. Vai lá. Sente aí que eu sinto o daqui. Sente esse perfume cor-de-rosa, levemente esverdeado ao mesmo tempo, por conta da flor que vem do cactos. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha que lindo. Sensacional, tem nada igual. Então, ele é isso mesmo que eu falei para vocês. Ele abre com frescor. Temos notas cítricas. Não são notas cítricas alaranjadas. São notas cítricas tipo a bergamota mesmo, com a flor do cactos, que traz essa nuance esverdeada para a fragrância. Ele é rosado e é um miscarado de fundo. Um perfume fresco, delicioso, sensacional. E não, não existe nada que se pareça com ele, tá? Ele é único, ele é exclusivo e vocês irão encontrar lá no site da M. E esse lindinho foi lançado lá no ano de 2014 e até então ele é, querido, ele é amado. É uma gostosura, gente. É um charme ter essa fragrância na coleção, tá bom? Fê, desempenho. Ele não gruda na vida, na pele, na alma da gente não. Até mesmo porque a proposta dele é de ser um perfume mais agradável, mais contido, elegante, sofisticado, cor de rosa. É para o dia a dia mesmo, para todas as estações do ano. Então ele fica num desempenho moderado, tá? Ele vai até seis horas e exala cerca de meia hora. Não mais que isso, depois disso, mais juntinho. Eita, gostoso. Querem mais um rosado também? Este daqui, gente. O meu U-Boss na versão Extreme. Fê, filha? Esse é forte, esse é marcante, esse é quente? Não. Apesar do nome dele ser Extreme, não, gente. Ele não traz essas características, tá bom? Vou contar para vocês também. Se trata de um perfume cor de rosa. Delicioso, é fácil de usar, faz de agradar. Traz muito frescor de saída também. Olha, vai lá, sente daí. Sente. Ah, que lindo. É cheiro de perfume princesa, Fê? É. É sobre isso, gente. Muito bom. Essa é uma fragrância que foi lançada lá no ano de 2016 e veio classificada como um frutado e aromático ao mesmo tempo. Fê, você concorda? Concordo, tá bom? Então, ele traz esse cheio aromático também. É frutado pela amora. Essa amora, ela não é doce, não tá madura, não é cremosa, não. Essa amora, ela tá verde e um tanto que azedinha ao mesmo tempo. Nós sentimos aqui também, gente, um lado aromático delicioso que vem do chá verde. Temos a grama cortada também. Sentimos essas nuances esverdeadas na fragrância e com floralidade. Eu amo sentir essa fragrância. É um perfume delicioso de se ter na coleção. Então, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo demais. Fê, já disseram que ele é a cara do Chance o Tundre. E aí? Não, gente, mas não tem nada a ver com o Chance o Tundre, tá bom? Então, fica a dica aí. Não, não lembra em nada. Se você tinha essa dúvida, agora eu tirei. Fê, porque o formato parece, né? E também já ouvi comparações lá no site da Fragrante, que tal, né? Já li lá no site que lembra. Quem tem um, precisa ter um. Não tem nada. Mas não tem nada mesmo. O Extreme é fresco, verde, floral, frutado, aromático. E não tem nada a ver com as características do Chance o Tundre, tá bom? Tá aí, tá aí, tá aí. Mais um pra vocês. Agora, vamos lá de próxima fragrância. Não acabou, não, gente. Ah, vamos falar desse antigo? 1.997. Pois bem, Hugo Boss o ama. Esse, é esse, é esse, é esse. Vamos lá. Sente daí que eu sinto daqui, filhas. Olha que coisa mais linda, o burrifador, vermelhinho. Legal, né? Essa é uma fragrância que vocês só encontram lá no site da Anne, tá bom? É sim um perfume mais raro. Vai lá, sente daí que eu sinto daqui. Sente, 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 sente. Olha só. Ele abre frutado, tá bom? Ele abre fresco, ele abre frutado. A gente sente melão. A gente sente um tantinho que vem do pêssego. Maçã verde se faz presente. Isso, ele abre frutal, fresco ao mesmo tempo e com floralidade, gente. Essa é uma fragrância que também não me lembra outros perfumes mundiais famosos por aí, tá? Até mesmo porque a floralidade dessa fragrância é diferenciada. Sinto muito, já sinto aqui. Já sinto d'água. Sério, é bom. Olha só. E depois quando ele seca, ele assenta na pele. Gente, esse daqui, ele gruda, tá bom? Ele fica assim mais marcante. Fê, esse é o perfume que tem mamão, filha. Sentimos mamão? Não. Bora lá tirar essa possibilidade porque não tem cheiro de mamão aqui não. Fê, já disseram que ele é igual ao Acordes da marca O Boticário. E aí, você acha? Não, eu falei, né? Que ele é único, ele é exclusivo. Não sinto semelhança com outros perfumes famosos, né? Por aí. Mas, o que eu posso dizer a vocês é que quem gosta de um tende a gostar do outro. Eles seguem o mesmo caminho olfativo. Sabe? Daquela floralidade, do lado frutado. Fica um tanto que atalcado na pele ao mesmo tempo. Então, segue essa mesma tendência, essa mesma estrada olfativa. Mas, eles não são iguais. Tá bom, gente? Esse daqui, ele é único de verdade. Vem cá, próxima e última fragrância a ser mencionada pra vocês no vídeo de hoje. Olha que lindo. Esse daqui é muito elegante. Muito, gente. O Hugo nessa versão aqui. XX, tá? O XX. O XX. Ó, que lindo. Ó, que maravilhoso. Fê também acha ele bem raro, bem difícil de ser encontrado. Lá no site da M. Peguei, comprei lá, tá? E tô feliz da vida. Olha que lindo. Sente daí que eu sinto daqui. Vai. Ó. Mais, mais um cadinho. Gente, ele abre com frescor, mandarina. Abre frutado pela groselha. Sentimos o cassis presente também. E na floralidade, apesar dele ter rosas na pirâmide alfativa, eu sinto mais o jasmin, tá bom? Eu sinto essa fragrância ajasminada e atalcada ao mesmo tempo. Sim, eu sinto um cheiro polvoroso. E isso se dá por conta do arroz que nós temos. Nós temos pó de arroz nesta fragrância. Sentimos, Fê? Sentimos. E é por isso que ele fica atalcado na pele. No fundo, ele fecha com a madeira do sândalo, o almíscar e a baunilha. Fê, ele é doce. Ele não é doce. Ele não é enjoativo. É um perfume extremamente elegante. É chique. É rico. É maravilhoso. É diferente de tudo que existe na perfumaria também. Não lembra em nada outros perfumes importados famosos. Dele mesmo só tem ele. E em relação ao desempenho na minha pele, ele vai até 8 horas. E exala que é uma beleza. Todo tempo é todo momento. Exala. Esse aqui exala que é uma beleza. Então, tá aí mais um perfume da Ogboz, né? Que eu nunca havia mencionado aqui no nosso canal e que eu contei pra vocês, né? Sobre algumas dessas fragrâncias que não fazem parte daquele grupo modinha. Que nós já estamos o quê? Saturados. O olfato já cansou de sentir o mais do mesmo. Então, vai lá, filha. Entra no site emperfumes.com.br e façam a festa. Façam as comprinhas. O cupom de desconto que tá valendo é o F7. É sobre isso, meu povo. Olha só, gente. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.